Música Voltamos com o programa Entrevistas sobre Iniciativas para Coibir o Abuso de Autoridade. Aqui no estúdio, para comentar o assunto, o presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, e o conselheiro da OAB do Distrito Federal, Rafael Favetti. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato. Há especialistas, analistas que consideram que dentro do curso da Operação Lava Jato houve alguns abusos de autoridade. Uma das questões polêmicas foi quando, por exemplo, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi gravado com autorização da Justiça, mas ali encontrava-se a presidente em exercício do Brasil, o presidente atual na época do Brasil, Dilma Rousseff. A opinião do senhor, doutor Roberto, sobre aquele caso específico. Houve ali um abuso? É justamente o dispositivo que eu estava falando. Essa proposta que está hoje no projeto do abuso de autoridade, ele contempla justamente esse fato. Ou seja, o presidente da República, ele tem a proteção constitucional do sigilo, mas ele estava sendo ouvido indiretamente, porque o investigado não tinha foro privilegiado naquele momento. Então, pela legislação atual, não houve irregularidade nenhuma, porque a legislação atual, ela permite que isso venha a acontecer. Caso o projeto seja aprovado, esse tipo de comportamento ele deixará de existir, porque ele passará a ser crime. Por isso é que nós nos colocamos contra esse dispositivo em especial. O juiz federal Sérgio Moro, ele propôs aqui, durante a audiência no Senado Federal, que se colocasse um dispositivo no projeto, que ele resolveria tudo. O dispositivo dele dizia mais ou menos o seguinte, não se pune o juiz, o magistrado, quando ele estiver no seu processo interpretativo da lei, da aplicação da lei. Isso resolveria tudo. Para ele, o projeto poderia ficar como está, mas acrescentando esse dispositivo, estaria resolvido. Agora, no mesmo caso, o conteúdo da gravação veio a público, até pela imprensa, pela televisão. Nesse ponto específico aí, o senhor acredita que houve excesso também? No Tribunal Regional Federal da Quarta Região, há um detalhe que precisa ser dito. Lá o processo é eletrônico. Qualquer fase, qualquer prova que seja juntada dentro do processo, ele imediatamente está aberto ao público. Foi o que aconteceu. A prova foi juntada dentro do processo e os jornalistas tiveram acesso à prova que estava juntada dentro do processo. Não houve um vazamento, porque o vazamento é o seguinte, o sujeito colheu a prova aqui e passa subterfugiamento. Mas não foi isso. A prova foi para dentro do processo. E, como o processo é eletrônico, as partes tiveram acesso e também a imprensa, porque a ação penal é pública. Ok. Doutor Rafael, tem um outro ponto no projeto que prevê detenção de um a quatro anos e multa para quem constranger alguém a depor sobre fatos que possam incriminá-lo. Está lá bem tipificado. Agora, existe algum conflito com as delações premiadas? Ou seja, esse novo projeto, tipificando dessa forma, prejudica de alguma forma as delações premiadas que foram tão importantes para a Operação Lava Jato Caminhar? Na minha visão, não. Porque há uma situação técnica que diferencia por completo essa situação, porque o grande pressuposto da delação é a voluntariedade. A história do mundo da delação premiada, como ela vem sendo construída no mundo inteiro, mostra que as melhores delações, que não é prova em si, a delação é basicamente um indicativo de onde o investigador vai achar as melhores provas. Então, isso também já está mais do que ser disso, não só na nossa jurisprudência nova sobre a delação, mas o grande aspecto principal da delação é a voluntariedade. Claro, aquele que vai fazer a delação, ele busca, evidentemente, uma certa transação com o poder público que está o investigando, na medida de melhorar a sua qualidade depois de sentenciado. Mas a perspectiva inicial é a voluntariedade. Portanto, se eu tenho de um lado uma hipótese de constrangimento, ela evidentemente não se aplica à questão da delação, que tem outro tipo de pressuposto, que é o pressuposto da voluntariedade. Então, são universos que não, tecnicamente, são universos que não coabitam o mesmo lugar. E sobre o que o nosso presidente comentou, e comentou muito bem, acerca da defesa até da magistratura federal como um todo, em especial deste magistrado que hoje, enfim, é uma pessoa que é conhecida, famosa. Nós temos alguns popstars no Brasil que, às vezes, não são só do mundo das artes, etc. Isso é natural e é bom para a democracia que a gente tenha pessoas públicas que também sejam dessa forma. Entretanto, há uma fala nos últimos meses de que, se passasse a lei do abuso de autoridade como ela está, ela iria acabar a Lava Jato. Aí é um pouco de terrorismo hermenêutico também. Quer dizer, vale dentro do jogo político? Vale. Mas é um pouco falso, porque há um aspecto que qualquer estudante de direito sabe. A lei penal não retroage. Eu não tenho como pegar, se passar uma lei aqui no Senado, em março, abril de 2017, eu não tenho como aplicar ela a fatos que já ocorreram. Então, essa perspectiva de que vai acabar a operação A ou B, evidentemente, ela vale para o jogo de mídia, etc. Mas, tecnicamente, é absolutamente fora do mundo jurídico, fora do esquadro real das coisas. Doutor Veloso, o senhor concorda com esse argumento? Quer dizer, para a Lava Jato não haveria ameaça. Aí, se eu pergunto para o senhor e para as outras que vêm para frente? Não, eu queria dizer primeiro que essa afirmação não foi do juiz federal Sérgio Moro, porque eu tenho acompanhado o juiz federal há muito tempo e ele, evidentemente, não disse que iria acabar. Pelo contrário, ele disse que ainda há muita coisa para se apurar na Lava Jato. De fato, se nós pegarmos a pesquisa da Decontec, que é um órgão feito da Fiesp, ela encontrou uma projeção de R$ 69 bilhões de corrupção no Brasil por ano. As denúncias, até agora, ocorridas na Lava Jato, acusam os denunciados, os réus, de terem recebido R$ 6,4 bilhões, ou seja, apenas 10% do desvio anual de corrupção no Brasil. Então, o que há hoje na Lava Jato é uma ponta de um iceberg. Apenas 10% da corrupção do ano, considerando que a Lava Jato já está há três anos investigando. Então, nós temos ainda muito por investigar, ainda há muita coisa para ser desvendada. E, evidentemente, que a lei do abuso de autoridade aprovada como está, ela interferiria na Lava Jato para os fatos que ocorressem daqui para frente, porque, evidentemente, a Lava Jato não vai parar, porque ela não pode parar. Ela não pode parar justamente porque ainda há muita corrupção a ser investigada. tanto a Lava Jato quanto as outras operações que estão em curso. Quando a gente fala sobre o abuso de autoridade, é muito raro que a gente conheça, vamos dizer assim, grandes figuras da política ou das grandes instituições do judiciário implicadas em abuso de autoridade. É mais uma questão da carceragem, de prisões. E, ao mesmo tempo, você tem o outro lado da moeda, que é o desacato da autoridade. Esse aí está sempre chamado também nos meios policiais. O que vocês acham desses dois instrumentos? O abuso de autoridade de um lado e o desacato do outro? Qual seria o mais urgente para o país? Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque me veio à mente a minha experiência pessoal. Olha, eu sou há 21 anos magistrado e eu nunca nem fui desacatado e também nunca fui... nunca ninguém me processou por abuso de autoridade. Então, e essa minha posição é a posição da maioria dos magistrados brasileiros. A maioria quase absoluta, quase todos os magistrados estão nessa mesma situação minha. Ou seja, nunca foram desacatados, nem nunca cometeram crime de abuso de autoridade. Se há abuso, se há de um lado ou de outro, isso representa uma minoria. Por isso é que não há essa urgência em se debater, em se aprovar essa lei. Vamos para o debate, vamos para as comissões, vamos ouvir os interessados e procurar um texto que seja um texto negociado, que represente a vontade do povo brasileiro. Que isso é a função da Câmara e do Senado. Doutor Rafael, já o senhor acha que é um bom momento, é um momento oportuno para que se possa corrigir até outros abusos de autoridade, não só apenas esses relacionados aos grandes casos nacionais, né? Eu acho que são três variáveis simples. A primeira delas, achar que só há corrupção nas altas esferas é contraproducente, porque a teoria que mais funciona hoje no combate a todo tipo de violência, que chama-se teoria do broken window ou broken glass, que você melhora as coisas nas coisas menores, nas coisas pequenas. Isso é, se eu criar uma ambiência brasileira, institucional, de ódio à corrupção, à pequena, à corrupção no Detran, à corrupção na rua, à corrupção e por aí vai, é muito mais fácil depois do combate à alta corrupção. Segunda variável, esse combate à corrupção não pode ser feito, evidentemente, só com um viés ou especialmente um viés político orientado, porque daí é ruim também, quer dizer, nós temos que ter cuidado. E outra, há muita fantasia nos órgãos estatais, às vezes. Às vezes, é comum ver denúncias, investigações, etc., relativamente fantasiosas, de você pegar empresas famosas no Brasil, que têm bons contratos, etc., e você diz assim, não, ela só está aí por causa de corrupção. E você, não, eu conheço a empresa, eu vou lá, eu transaciono com a empresa no meu dia a dia e não vejo isso. E a terceira grande variável, portanto, que nós temos que cuidar sempre é não achar que o culto à personalidade é saudável. Na verdade, o culto às instituições é saudável, mas o culto à personalidade vem se demonstrando na história do universo que ele é ruim, porque quando a personalidade se acaba, a instituição vai junto. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. O debate sobre abusos de autoridade com certeza se estenderá em 2017. O programa Entrevistas fica por aqui. Eu conversei sobre o abuso de autoridade com o Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais, e com o Rafael Favete, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue de graça para o Alô Senado. O número é 0800-612211. Para ver este e outros programas da TV Senado, acesse o nosso site senado.leg.br.tv. Legenda Adriana Zanotto